Aquilo que a internet anunciava há 20 anos atrás, que era a capacidade de todos nós de termos uma possibilidade de dispersarmos sem qualquer tipo de controle ou censura, hoje em dia tu tens, que falassem do tráfego, 95% do tráfego da internet são 5 ou 6 meios, são os nossos amigos do Facebook, que agora chamam-se Meta, da Apple, da Google, da Microsoft, que controlam esse tráfego. E como tu sabes, tu fostes para o Facebook fazer determinadas afirmações, ou pôs determinadas fotografias, artísticas ou não, és censurado e está o caldo do internet. O blockchain vai arrebentar com o estudo novamente, o blockchain vai colocar novamente o poder, eu gosto muito desta expressão comunista, nas mãos do povo. Bem-vindos a mais um programa da André Relampada. Estou muito contente, hoje temos dois extraordinários convidados, eu até estou um bocadinho intimidada, peço desculpa. Temos o Maurício Marques, temos o Pedro Manceto Camacho, que vamos com hoje, nesta temporada que é patrocinada pela Bacardi Martini, pela Tulipa e pelo Estúdio 21. Muito obrigada a estes nossos patrocinadores. Aplausos. Aplausos. Obrigado. As boas-vindas também ao Guilherme, que é o nosso barman. Hoje, salve de palmas. E bem, malta, é verdade, estamos na internet. É muito interessante estar na internet. Este programa podia ser só sobre estar na internet. O que é isto? Esta banda está aqui a aguentar-se magnificamente. Há tantos dias na internet. E nós também. Estamos aqui fortíssimos. E passando a palavra diretamente aos nossos convidados, vou fazer uma pergunta um bocadinho geral para aqui desmanchar e incitar a conversa. Eu há dias estava a ler um ensaio de um professor meu em que ele falava de uma expressão muito interessante, que é a aldeia global. De certo conhecem a aldeia global. E o que foi interessante nesse ensaio foi que ele apontou para um facto que realmente acontece. Que nós, quando falamos da aldeia global, geralmente focamos-nos e concentramos no aspecto global da aldeia global. Mas ele, interessantemente, foi buscar o teu irmão aldeia. E realmente a internet, muitas vezes, tem este cariz de aldeia, no sentido em que, numa aldeia, o que é que se discute mais? Discuta-se a roupa branca. E neste caso, interessantemente, neste texto, discute-se a roupa branca interior, com sujidade. Ou seja, a minha questão aqui é que, muitas vezes, a internet é usada ou, tendencialmente, na internet acontece muita besbilhotice. Mas neste programa, e vocês vão e vão ver, a internet é usada e, através da internet, consegue-se criar beleza. Consegue-se transmitir conhecimento e dar segurança a pessoas que criam arte e dar segurança às pessoas que querem usufruir da arte e que querem conhecer mais e conhecer de uma forma segura. Não é? Vocês são exemplos disso. Não, vocês são exemplos disso. No modo como criam arte e como expressam arte através da internet e no modo como transmitem conhecimento e como facilitam o usufruir da cultura e da arte e do conhecimento através da internet. No entanto, acontece este fenómeno da besbilhotice, não é? E, muitas vezes, as pessoas desconfiam da internet de um modo brutal. Porquê é que acontece isso? Porquê é que há uma desconfiança da internet e da informação que passa na internet? E, por outro lado, porquê é que... Imagino eu que existem muitos artistas em potência que... Isto agora é uma observação pessoal, mas artistas, criadores, que se calhar desconfiam da internet no sentido de, ah, na internet acontece tudo, na internet o meu trabalho vai ficar disperso, ninguém vai ligar a internet... Não? 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 Não. Não. Ou seja... Não. Não, na internet... Não achas que... Imagina que eu quero criar alguma coisa e quero lançar na internet. Achas que... desse meu objeto ser captado por um... Não, não é fácil. Não é fácil, mas é bom. É o lugar mais democrático que pode existir, não é? Quer dizer... Eu lembro que foi também... Era 2007 ou que era, eu estava meio frustrado que havia um trabalho que não... Enfim, ninguém fez uma demo e não devia feedback. Exato, exato. E um professor fantástico que eu adoro, que é o Thomas Bergeson, ele na altura estava ainda na... Ele estava na Europa ainda, depois ele foi para os Estados Unidos. E ele disse-me assim, Pedro, when the music is right, they'll come after you. Ok. E eu, é isso mesmo, imagina só, o problema não é a internet, o problema somos nós. Sim, sim. O problema somos nós. Se a gente faz uma coisa, mete a internet e não ganha aquele mediatismo que a gente espera, a gente tem que olhar para o que a gente fez errado e tentar melhorar. É isso? Exatamente. É um bocado duro às vezes, mas é mesmo isso. É duro, não é? É muito duro. É muito duro, porque às vezes há artistas que passam... Artistas e tanta gente... Mas principalmente na música, por exemplo, há artistas que passam, sei lá, à mesa a desenvolver um álbum, um CD ou uma... e depois metem online e aquilo fica para ali. Eles pensam, porque, ah, mas se tivesse apoio para ter Marte... É nesse sentido que... Mas não é bem. A verdade é que quando a música é mesmo boa, aquilo fura tudo. A verdade fura. Porque as pessoas começam a partilhar, porque a arte, quando é boa, faz com que as pessoas se sintam algo. Quando a pessoa sente algo que é mesmo... Epá, isto toca-me mesmo bastante. As pessoas querem dizer, olha, eu gostaria de sentir isto. Ouve também. E vai, vai, e aquilo, acho que organicamente acaba por ir a muitos... Claro que há coisas que podem facilitar, mas a maior parte da culpa é no criador. Está na origem. Está na origem. Está na origem. Não está na que nascemos, nem na coisa. Nem na... Nem na... Pois. Nem na liberdade imensa que a internet tem. Se a gente for ver... Na democracia que a internet... Exatamente. Se a gente for ver os grandes... Eu acho, vou mandar dizer-se, os grandes trabalhos que ficam, sei lá, que a gente mete na... Vemos online e tem, sei lá, um bilhão de views. Isso é absolutamente brutal. Eu não consigo fazer isso. Mas podem não parar a World of Warcraft, nem o Star Citizen. Mas se a gente for ver aquilo é tudo feito com só pessoas que fazem aquilo há imenso tempo e fazem aquilo mesmo bem. Em todos os pequenos detalhes. Desde a... Também o... O videoclipe que é feito, por exemplo, aqui. Vocês fazem isto tudo bem. Fica-se fantástico sempre no YouTube. Mas não basta só ficar bem. Fica bem. A música está bem escrita. a letra está muito bem escrita. A letra é pensada muito por pessoas que só fazem letras. Depois há pessoas que só fazem arranjos. Pessoas que fazem a segunda parte do arranjo só fazem a masterização. Enfim. E depois temos o lado de tentar levar esse objeto que tu criaste para uma audiência maior através dos festivais, através da transmissão dos momentos. Não é? Não é? E até... Que interessante o teu trabalho, Maurício, naquilo que tu participas, na APCA, por exemplo. O que é interessante é que a partir da Madeira realmente há um abrir e através da internet e não só. Há um abrir, digamos, a partir da ilha para o mundo todo através da internet mas também através da vinda tu consegues captar público de Berlim através do Dito Estão em Berlim, através do Madeira Dig, no Raízes do Atlântico que tu ajudaste a produzir. ou seja, tu trazes esses públicos mas também expandes a cultura e a história da Madeira para esses públicos através do Aprender Madeira, através dos projetos até projetos educativos a nível das áreas dos novos média. Pois. É muita coisa, sei, é muita coisa. É muita coisa. Vamos começar a ver a área da... Não, 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 é muita coisa. Mas é um trabalho de transmissão e de captação também, turística. Sim, mas olha que tem piada que começaste com uma coisa que há bocadinho tu disseste que eu vou dizer que parece um paradoxo mas não é. É a bisbilhotice que faz a internet. A internet sem bisbilhotice não existia. A internet tem uma micromunicação. Por isso que é uma micromunicação. Tráfego assim. Agora, há vários layers de bisbilhotice. Há vários layers de bisbilhotice. O layer zero é o e-mail que tu mandas profissional ou não profissional. Depois, à seguir, há o layer 344 que é a ocorrência de Madeira, por exemplo. Ocorrência de Madeira... Há muitos layers de bisbilhotice que são interessantes. Podem ser tráfego para a comunicação, podem ser interação. E repara, o Pedro vai aqui a falar nessa perspectiva de quando previsou uma música que ninguém pegava. Mas provavelmente o primeiro que pegou passou para o amigo, passou para o amigo, passou para o amigo. Alguém no meio disse isto é uma merda, mas afinal, desculpe-me, não sei o que eu estou para o Laverão. Isto é uma treta. E houve 20 gajos de dizer não, isto é muito bom, tu não percebes nada de música. E é esta bisbilhotice que faz girar a roda. Faz girar a roda. E a perspectiva quando nós começámos, bem, eu comecei a trabalhar com a internet em 1995. Estava no Diário Notícias da Madeira, era jornalista e tinha família em Londres. E fui passar o fim de semana ao Londres, fui de semana, vou passar quase 10 dias como primeiro da minha altura e andávamos só nos copos à noite. E eu chego a um bar e vejo metade das pessoas... Por falar em copos. Isto foi de propósito. O bar não é bonitinho. O timing. Talvez tu despachavas. O timing. Estavas a fazer aqueles coquetelos e nunca mais entregavas a ninguém. Tchinti. 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 Cuidado com o tapete. Cuidado com o tapete. Está bem. Isto prometo não arrebentar com isto. Tchinti, a todos estão em trás. Não tem copos. Sim, está bem. Está bem. E bueno. E aí, chegou um bar e estava metade das pessoas a beber copos e a outra metade agarradas a uns computadores, uns ecrãs, sentados em uma zona meia cavernosa. Em 95. Um cyber café. Neste caso, um cyber bar. Foi. A estreia era o Sibiria. Era o famoso Sibiria. Sibiria. O Sibiria. E eu, ao fim de 10 minutos, estou sentado no computador a discutir Timor-Leste com um australiano e um indonésio. Online. No IRC. No IRC. O famoso IRC. O grande IRC. Exato. E eu como jornalista pessoal da comunicação levantei-me e disse qual era o teu nickname? Eu não vou dizer que eu não vou dizer que eu não vou dizer. Sibiria com as coisas privadas. Vê, há coisas que a gente escreve na altura dos estados e se você usar como um nickname isso pode ser usado como um termínio terminal. Ah, discutir Timor-Leste tudo bem. Agora dizeram o nickname. Pá, havia lá uma sua que é simpática também, Martina. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que como jornalista isso logo é o jornalismo está morto isto é que é o futuro. Exato. Porque a capacidade que estás ali de uma forma completamente ingénua porque é normal a discutir e pensar mas isto pode transformar tudo não é só o jornalismo não é só a comunicação a arte e a cultura e a partir do dia que disse cheguei ao Funchal pedi admissão o meu pai disse que estava maluco na cabeça pela segunda vez porque é que este gado vai assistir olhar notícias o empresa de Santemara e foi para a internet fazer barulho para a internet que é um fenómeno interessante vamos para a internet fazer barulho e a segunda parte que tu referiste é uma coisa importante o problema de internet quando nós estamos numa ilha é que tu deves fazer tanto uploads como downloads ou seja do ponto de vista cultural tu não podes estar a consumir a consumir a consumir sem depois tentares criar movimentos que possam produzir aquilo que vocês estão a fazer neste momento e durante muito tempo na Madeira primeiros anos da internet o pessoal só consumia só fazia downloads era uma coisa impressionante fazíamos tantos downloads que a KTV tinha um servidor de pirataria havia uma famosa tinha um servidor de pirataria para a malta de downloads diretos da KTV pirataria mandaram claro e eu noto ligado a outro tipo da KTV que é o mesmo o Ricardo está a ouvir vamos ficar a desratear ele dizia o Ricardo faz ao contrário arranja um servidor para nós colocarmos coisas para fora isso é muito altruísta não é altruísta faz-te um sentido faz-te um sentido porque tu tens uma primeira fase de entusiasmo estás a consumir a comer a comer a comer depois começa a pensar mas também podemos produzir podemos começar a fazer coisas para sair faz espaço para isso e aí a combater uma coisa já discutimos isto imensas vezes que é na cultura da Madeira temos um drama que se chama as ilhas desertas é o drama da cultura da Madeira são as ilhas desertas isto é uma teoria do grande Mário André dos bandos de Alain e então qual é a teoria que a maioria verdadeira é quando nós tentamos exportar a cultura para fora a cultura bate nas ilhas desertas e volta para trás isso é lindo a cena nunca passa das ilhas desertas para lá é um pouco 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 a internet tem uma vantagem vai por baixo das ilhas desertas via cabo submarino e chegava onde nós podemos chegar portanto e o Pedro é um produto não só do talento dele é um produto não só do talento dele que é enorme é a modeste e fica sempre não é uma palavra não é uma palavra é um produto é um produto do talento dele mas também deste novo meio de comunicação que lhe facilitou a capacidade de chegar a todo o lado tem uma história fixa aos 10 anos com uma adora amiga que podemos já passar a ser igual a vantagem do Pedro que o Pedro está a fazer o que faz ganha uns prêmios que ganha na Madeira não está em LA não está em Berlim não está em Londres não precisa de estar vocês são a parte global da aldeia global já tem uma alta cena para te contar agora vou te contar eu acho que sei qual é a história sabes a história da cena da Globo sabes da novela da Globo depois deu a Reiki depois depois eu logo depois fui o Reiki não mas isso não sabes dessa história não sei não sei não sei não sei mas houve uma cena alta cena que eu em não tem royalties a história não 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 é interno não pouco depois daquela dessa desse cara de ter dito-me aquilo de dizer one music you write they will come after you eles vieram atrás de mim de uma forma um bocado estranha que foi eu em 2008 o que é que foi fiz uma banda sonora para um jogo chamado era um jogo lá nos Estados Unidos que era Pirates of Buju Island e pá eu achei fantástico aquela história que eu eu até fui com o meu cunhado o Naelio que eles dão-me a cantar porque nós quer dizer na altura não tínhamos grandes budgets então nós cantámos tu cantaste para várias gravações nós cantámos em voz de pirata e eu adorei fazer essa música então eu conheci mesmo bem a melodia e essa melodia eu usei numa pequena música também do jogo mas só era só com acordeões não sei o que eu usei isso e pá eu fiz essa música essa música é incrível para cada música eu acho que não estava assim nada de especial não fui fui um bocado descontraído descontraído eu acho que gostei eu é que eu fiz aquela era muito tarde era tipo uma e tal da manhã o próximo estava a escutar e eu disse olha fiz uma coisa mas eu disse olha está divertido olha está porra eu gostei olha gostei não interessa a verdade é que seis meses depois o jogo foi lançado e seis meses depois ou mais de repente recebo uma mensagem de um meu cunhado que tinha contado Pedro a tua música a tua música está na telenovela passiona da Globo tu estás a cobrar como eu digo é impossível Pedro eu juro é mesmo a tua música passiona e eu vou-te passar eu vou-te mandar um link hoje e aí eu é impossível está confundido de certeza e ele como é que ele deu oh my FG em mesma música e eles tiraram a música integralmente que eu usei do jogo que estava na Alemanha e meteram na telenovela sem pedir autorização sem pedir autorização literalmente tiraram porque na internet acontece isso também e terminaram na cena dos italianos da passione e olha para aquilo eu não posso crer oh my eu fiquei de gênito Jesus, o que é que eu faço? o que é que eu telefone? exato ficaste um bocadinho feliz eu estou feliz não, 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 não não, não não, não mas eu na altura mas eu na altura o que é que eu fiz? bem? tenho que arranjar o telefone da Globo eu estou a telefone para a Globo falei com o A falei com o B depois falei com a senhora muito simpática ela foi muito simpática Berenice Sofietti Berenice Berenice Sofietti você falou boa a minha música era na altura ela era boa pessoa simpática educada era responsável pelos direitos autorais e ela disse mas então falou sim, sim depois de repente eu expliquei um mês depois ela disse Pedro realmente nós usamos a sua música e depois olha vocês vão ter que pagar qualquer consideração qualquer coisa não pagaram nada especial mas nós resolvemos aquilo bem a verdade é que um ano depois eu recebi estou a ver um senão é para eu não 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 mas um ano depois eu recebi um telefonema que era para fazer o requiem neste Castro exato aliás antes disso eu falei com o meu professor na altura de composição que fiquei muito irritado com o assunto e ele mandou um e-mail todo irritado para outras pessoas a dizer que vergonha e depois recebo um ano depois um convite para fazer o requiem neste Castro não sei o que e depois no dia da estreia do requiem neste Castro e eu falei lá com o mestre que me convidou eu disse peço desculpa mas eu sempre questionei porque eu porque é que me convidaram porque tanta gente cá por aí montes mais conhecidos do que eu porque eu eu disse é que sabe que a pessoa que a gente tinha contratado para nos fazer como é que seja um estudo não sei quer dizer um estudo para saber qual é a pessoa que íamos convidar recebeu um e-mail do seu professor a dizer que não sei o que tinha roubado a música não o passione então se a Globo rouba uma música ao gajo o gajo deve ser mais ou menos bom e eu disse e olha para ele será que agora eu vou ter que agradecer ao gajo que me roubou a música então pronto então começou tudo com um mero uma mera é uma ínfima é aquela ínfima situação de nada e que depois disso eu fiz o réquimo neste caso com o réquimo neste caso e eu também tentei aproveitar a massa da situação filmei bem gravei bem foi o teu efeito não é só borboleta vibrou no globo vibrou no globo e chegou às desertas porque é que não há borboleta depois foi com isso que eu aproveitei para mostrar o gajo que estava em cima do Star Citizen que era um jogo que na altura estava a ser feito que era por rei e quem ia para esse jogo era um compositor também fantástico que trabalha com o Hans Zimmer que é o Jeff Zanelli e eu fiz demo contra ele e na altura venci e fiquei por escolhido em vez dele e depois uns anos depois ele fez a música do pirata que era assim portanto ele era um bom compositor não sei como é que foi escolhido porque ele de facto é mesmo muito compositor eu não acho que não tenha sido melhor do que ele acho que simplesmente foi enfim mas a verdade é que tudo começou isso é também daquela situação num gajo não começou só daí porque já tinha chegado até aí mas aquilo apareceu porque fui literalmente um gajo em São Paulo decidiu roubar a minha música a piratear a tua coisa das piratas porque achou como era uma porcaria como era uma porcaria da Alemanha nunca mais eles iam ver uma coisa do Brasil só que esqueceram-se que o compositor era português e iam através do meu cunhado e a internet não, que estava a ver a Tolar Casa Telefusão estava a ver a Passione mesmo com a com a futura mulher da e é um bocadinho a cultura atlântica a expandir-se pelo Atlântico esse fascínio pela cultura atlântica e o trabalho do Brasil obrigado ao compositor que me roubou a música exatamente ao compositor era um compositor era um compositor era um compositor eu ainda pensei era um colega teu por isso que era um tipo de produção de roubo é um roubo sério pelo menos eu na altura fiquei muito irritado mas hoje em dia eu até posso agradeço mas eu até não entendo que eu nunca faria mas é do género eu acho que ele estava ele devia estar numa situação de prazos absurdamente esmagada eu devia ter que entregar muita música e aquilo apareceu ele disse é pá isto encaixa que nem é uma luva olha vamos lá ver se passa e passou e passou pelos gajos da clube enfim sim mas na altura não tinha que usar algoritmos para verificar se a música já é isso a clube portanto regularizou a cena como é enfim recebi uma uma esmola por aí uma esmolazinha foi literalmente uma esmola mas também na altura não sabia mais mas podes meter no currículo podes meter no currículo está lá no MDB que fiz alguma coisa mas não está no currículo é uma excelente história para contar exatamente olha elas que fiz portanto é isso e foi pronto começou assim foi aí que deu apareceu a oportunidade exatamente exatamente esta é o que? é um efeito borboleta mas não é um efeito ricochete de desertas não é? não mas o efeito ricochete de desertas foi foi ouvindo isto a uns que é um bocadinho mais à frente foi um problema muito para a volta da Madeira que era complicado ou emigrávamos e não voltávamos e quase tínhamos vergonha de dizer que eram maderenses até mudávamos o nome em Londres com alguns músicos e tudo principalmente num bar da Sibéria e com nicknames do IK mas ao então e há uma coisa gira que é ao então ficávamos cá e produzimos para os amigos ok temos essa coisa infelizmente há uma nova geração temos muito essa coisa vocês todos se encontram e ele também ganhávamos a capacidade de sair de cooperar com o mal depois havia um problema que era terrível quando chegava a Madeira que era a impossibilidade da cooperação entre as pessoas cada um tinha a sua capela o seu padre a sua freira desculpem o seu ajudante padre a sua freira e os seus fiéis e não se mostravam com as outras capelas não havia diálogo eu recordo quando comecei a fazer o registro do Atlântico foi uma coisa difícil porque o Chorabaza tinha um malta porreira mas depois havia ali umas confusões ninguém cooperava com ninguém era muito complicado e hoje em dia penso que as pessoas já cooperam mais já há uma capacidade de entender o outro de perceber que o outro pode ser complementar e todos nós podemos crescer e há espaço antes não havia espaço antes havia espaço havia uma dificuldade das pessoas ou entenderem o que o outro fazia ou então havia o problema do madeirense que é um problema muito complicado ainda que há aquela invejiosidade às vezes que as pessoas têm uns dos outros pá é uma brilhotice pouco saudável ocorrência de Madeira é o Aleia 344 é a besbilhotice ponto de grau então qual é o 343 isso é uma coisa que ele se chama o Aleia 344 tem alguma ocorrência ele tem aquilo bem escalonado o Aleia 343 é o qual é é a guerras é a guerra é o percésis porto santo ah tá bem é o percésis porto santo é o percésis porto santo e o percésis selvagens e desertas ainda Então deve estar cheio de gigantes. Os layers vão aumentando, cá há uns que aparecem e eles vão putinhos no ar. E o Madeira Dick, estamos em que layer nesse aspecto? Estamos a falar digital in Berlin. O Madeira Dick é um bicho esquisito. É um bicho estranho. Eu posso dizer que em princípio será o último Madeira Dick. Será o último? Sim, em princípio será o último. Atenção a pessoas é o último. O Madeira Dick fica com o seu correio do Atlântico. Quando tu chegas a um ponto em que para produzir um festival colocas um botão e acontece... Morreu. Sim. Aquela parte da chitação do gozo... Um hype, não é? Fica com o seu correio do Atlântico. Ao fim de 15 anos, pá... Me viscutei o doutor Abaixo do Jardim na rua e disse... Ao contrário de si, que ficou 40 anos e não quer sair, eu ao fim de 15 anos saí do riso do Atlântico, já vi. Ah, levou o exemplo. Ele começou a gozar, começou no gozo. Mas a verdade é que é isso, o festival tem esse problema. Quando tu chegas a um ponto no festival e colocas num botão e aquilo acontece naturalmente já... Satura, não é? Rapaz, já não tens aquela adrenalina, pá. E então vamos provavelmente acabar com o Madrid definitivamente e vamos fazer uma coisa nova. Uma coisa nova, é isso? É isso. É o layer... Completamente diferente da Madrid. É o layer... Completamente diferente. Isso é muito bom, isso é muito bom. Portanto, vamos chegar aos 20 anos este ano. Acho que tanto acabou. Sim, sim. 20 anos. 19 anos. Sim. Era o passado. Era o passado. O Madrid começou em 90 e picos. O Madrid começou em... 2 mil e iam, 2 mil e iam. 2 mil e iam, 2 mil e iam. 2 mil e iam. 2 mil e iam. Estava bom. Estamos em 2 mil e iam. Apesar de eu ter formação em matemática, eu até acho boa. Ficou, obviamente, as contas mal. Exatamente. Estão a ensinar, não é? Estão a ensinar, não é? Mas é bom a ensinar, não é? É bom a ensinar. É bom a ensinar, Guilherme. Muito bem, muito bem. Está na hora do joguinho. Está na hora do joguinho. Está na hora do joguinho. Ah, por falar nisso podemos fazer um joguinho agora para... Primeiro não desbacar depois para o joguinho. Exato. Olha, temos os nossos cartõezinhos. É depois o descaso da nada. Anuncia lá o jogo. Anuncia lá o jogo. Exatamente. Cafuné Relampada. É um jogo acerca de expressões. Vou dar uma expressão, um nome e vocês escolhem mostrar o cartão Relampada ou Cafuné. Relampada é suposto de ser uma chapadona. Mas é uma chapadona querida ou uma chapadona valente? Exatamente. É uma chapadona querida. Depende. Pode ficar a critério. O Cafuné é mais feliz. Aquela chapadona que dá assim no rabinho. É mesmo uma chapadona a sério. Não acho que... Ok Alex. É isso. Eu acho que o Maurício está arrasado. Devia ficar a critério. Pode ser uma relampada boa. Pode ser uma chapadona querida. E o Cafuné? E o Cafuné? O Cafuné é sempre querido. Cafuné é sempre querido. Não é claro. Cafuné é mais amoroso. É sempre amoroso. Um bocado... Enfim, não tinha nada. É ambíguo. É ambíguo. É ambíguo. É um café. É uma coisa que... Você também faz. Pode ter segundas intenções. Ah! Vosgar. Vosgar. Deixar os convidados mal. Sozinhos. O relampada para mim é violento. Pai, desculpa. Isto é com o ouvido chinês. Isto é um pau-americano. Isto é um pau-americano. O nível sobe um bocadinho. Ah, o nível sobe um bocado. Sobe um bocado. Sobe um bocado na sequá. Sim, sim, sim. O pessoal... O bom pornórico. Sei disto. Eu vou dar um brilho a esse. O pau. Guilherme, estás em alta hoje. Mas o Cafuné pode ser também com segundas intenções. Não pode? Eu acho que vais descrever. Assim que a terceira palavra e te mostrares vais descrever. Isto foi assim uma coisa no meio. Vamos começar já. O Cafuné é seguido de uma relampada. Não, está bem. Isto tem uma coisa excepcional. Vamos começar. O Pedro Engenheira, zeros e uns. Isso é um gajo de cultura. Nunca sou zeros e uns. Um gajo de cultura. Do jornalismo e das ambiguidades do jornalismo. O jornalismo é ambíguo. Não é? Esses então são os piores do governo. Pioros que esses são os mecânicos automóveis. Continua-se ao seu lado. Vamos começar. Como é fácil. Blockchain. Blockchain. Ah, isso é uma aclampada à sério. Vamos lá, aclampada. Explica, explica Maurício. Não, mas relampada para toda a gente na humanidade. Blockchain. Que eu digo chain-block sempre. Digo sempre chain-block, mas há sempre a ti digo blockchain. Cafuné, se você vai explicar. Eu estou de conta. Eu estou de conta. Eu estou de conta. Exatamente. Era a ponto. Apareceu-me um tipo que é um tipo muito reconhecido da área da informática. Da informática. Da startups. Eu vou-lhe falar assim. O vosso problema do blockchain tem demasiado dinheiro e pouca tecnologia. E é um bocadinho pouca, às vezes, a imagem que se dá. Mas o blockchain, mais do que a tecnologia, é uma forma de libertação. Aquilo que a internet anunciava há 20 anos atrás. Exatamente. Que era a capacidade de todos nós termos uma possibilidade de dispersarmos sem qualquer tipo de controle ou censura. Hoje em dia, na verdade, hoje em dia, tu tens que falasse do tráfego. 95% do tráfego da internet são 5 ou 6 meios. São os nossos amigos do Facebook, que agora chamam-se Meta, da Apple, da Google, da Microsoft, que controlam esse tráfego. E, como tu sabes, tu fostes para o Facebook fazer determinadas afirmações ou pôres determinadas fotografias artísticas ou não, é censurado e está o caldo internado. O blockchain vem arrebentar com isso tudo novamente. O blockchain vem colocar novamente o poder, eu gosto muito desta expressão comunista, nas mãos do povo. Ou seja, o blockchain é a capacidade de criares uma rede descentralizada em que ninguém, nem nenhuma entidade, consegue controlar essa rede. E a democracia. Isto é extremamente perigoso, como é óbvio, para os bancos, para os Estados, para os políticos. É pá, haver uma rede que ninguém controla, porra, pá, isto é o quito dos infernos. Mas a verdade é que o blockchain promete isso. E tem conseguido criar vários projetos e várias sub-tecnologias associadas, há várias blockchains, que permitem exatamente isso. E, acima de tudo, essa é a grande revolução que ele vai trazer à área da internet. Obviamente que as pessoas têm sempre a questão de perguntar, ah, a blockchain é criptomoedas, é uma outra que anda a lavar dinheiro das criptomoedas, e em seguida, isso é a vertente mais bisbolhotice, layer 344 do blockchain. Deve ser um significado. Vou pesquisar hoje no Google, 3, 4, 4, 4, 4. Isto aqui é um código secreto que estou a mandar para fora, para a internet. Vocês vão ver o que diz quando publicarem isto no YouTube. Quando 3, 4, 4, 4, o que vai acontecer a seguir? Mais vivo o conto de saltar a YouTube lá. Vai explodir. Sim, mas eu sou um grande... Aliás, eu estava um bocado desiludido pela internet, abandonei completamente os projetos todos há uns anos atrás, e quando descobri o Satoshi Nakamoto e o seu paper sobre o bitcoin, muito tarde, em 2014, 2015, publicado em 2009, epá, isto é o sonho de qualquer pessoa que quer renovar e fazer coisas novas. O que é a melhor coisa desse ensaio e dessa publicação e do blockchain? Repara, o ensaio foi feito pelo Satoshi, que ninguém sabe bem quem é, após a crise financeira de 2008, em que quando se descobri que os bancos, supostamente que nos estavam a... Também nesse relato, por isso devemos chamar. Quando descobri que os bancos, supostamente que nós tínhamos o nosso dinheiro, que estávamos a deixar completamente para nos outro palavrão, ele decidiu criar uma nova forma de dinheiro eletrónico, que fosse impossível de ser controlado por um determinado banco central, e que pudesse ser acessível a qualquer pessoa. Nomeadamente, quem não tem acesso aos bancos. E é curioso, os países que hoje em dia mais adotaram o blockchain, quando digo países, ao nível das comunidades, são os países onde não há acesso à banca. Normalmente são países africanos, há alguns países da América do Sul e há alguns países do Sudoeste Asiático, onde as pessoas das comunidades, das suas aldeias, utilizam a criptomoeda como um meio financeiro, sem precisar de banco para nenhum, sem precisar de bancos nenhum que a regulem e que... Era o saco de semelhas do antigamente, agora são... É. Só que eu não fundei dinheiro, não acima a moeda. Só que ela, acima de tudo, não está regulada para alguém decidir, a qualquer momento, interpor determinadas condições, porque sim. Porque um grupo de 10 ou 12 investidores resolveram que sim. É normalmente aumentar para aumentar os seus lucros e deixar o pessoal que não cai de baixo. Eu falo, entre aspas, também sou empresário, mas a verdade é que o que se passou em 2008 e 2009 foi terrível em termos da nossa credibilidade ou da credibilidade do sistema financeiro mundial. E a blockchain vem nisso. A blockchain de SUS, por causa disso, como resposta revolucionária, no bom sentido, é isso. Ok. Ok. Parece-me bem. Tanto relapada a sério, mas querida... Ainda é um bocadinho enigmático para mim, mas eu prometo que vou ler mais sobre o assunto. Exatamente. A minha debida estava mais forte. Olha, quem é o Barber? É porque eu não conseguia fazer uma resposta destas. Com esta... Mais cafoneia, mais cafoneia. E, pá, eu... Porquê cafoneia? Eu acredito... Ele ainda não sabe. Ele ainda não sabe, mas não faz parte de um projeto de blockchain. Nós estamos à espera do ensaio do Maurício Marques a explicar. Ok. Relapada a quem teve essa ideia. Mas em relação ao cafoneia, eu só gostava que me conhecesse qual era a próxima blockchain que ia ter assim um lucro fantástico como... Ah, isso é fácil. Fica a cena, pá. Eu, de resto, pá... Mas tu ouviu aí um projeto? Tu ouviu aí um projeto a surgir? Não, não sei. Não faço ideia. Se é o boi... Ele não sabe. Só vai saber que nós estamos a alguns meses, pá. Daqui a alguns meses. Está aqui a nascer aqui... Completamente. Nove meses. Nove meses. Não, eu queria falar... Sinceramente, eu... Eu acho muito difícil, pá. Só que... Só que está... Como diz, é? Como diz, é? Só que perdo o tempo todo a criar coisas. A criar coisas. A criar coisas. Olha, tu falaste agora... Uma das áreas... Mas é verdade. Eu vou-te especular uma área que ajuda muito aos criadores. Isso é. Os digital right management, royalties online. A resposta do controle dos royalties online está na blockchain. Porque, a partir do momento em que tu começas a inscrever, como é uma rede descentralizada, que tu começas a inscrever qualquer ato artístico ou criativo nessa rede, é impossível a alguém falsificar isso. Ou seja, é impossível a alguém utilizar sem que o autor consiga ter acesso a essa informação. Dá segurança. Dá segurança a quem... Há entidades reguladoras para fazer esse tipo de trabalho. Achas que há? SPA, por exemplo? Não, SPA. Em que eu pago a SPA para eles dizerem que este artista não é representado por mim. Como? Monopólio absoluto. É SPA, de respeito, vai estar no primeiro submarino para ser afundado. Era SPA interno, lá dentro. Há vários tipos de direitos. Se calhar o Pedro está mais dentro dessa área que eu. Claro que sim. Estou um bocado fora. Não, mas fala, fala. Fala muito bem. Mas há vários tipos de direitos autorais. E acho que é preciso ver que determinadas entidades funcionam de forma um bocadinho diferente. Há pessoas que se associam como autores. Sim. Há pessoas que registam músicas noutras plataformas, noutras entidades. E por aí afora há uma entidade que vai mais para os direitos materiais, digamos, a venda do Spotify. Ah, eu não quero falar sobre isso. Não, Pedro, é que eu. Não, não, não. Está fixe. Estava gostando de ouvir. Eu tenho mais músicas do que eu. Alguma vez vou ter na vida. Não, não. Mas olha, mas por acaso... Não, mas diz isso. Em termos de jogos, por acaso as músicas são sempre compradas como buyout total. Infelizmente. É um problema da indústria dos videojogos. Mas não há 9 voltas a dar. Mas os royalties não... Não, não, não. Há umas royalties aí nas... A não ser que tu se achas um artista mega famoso e que tenhas milhões de seguidores é que tu ganhas dinheiro com royalties. De outra forma, o que é que tu ganhas? Podia-se ganhar algum. Estive agora... Mas o problema está na capacidade do artista ou está na capacidade de controlados o que é que afeta com a música? Vocês já viram a quantidade de músicas que existem boas hoje em dia? Sim, sim, sim. Todos eles viram a sair artistas famosos. A única forma de ganhar dinheiro com royalties é tendo a música num canal exclusivo em open broadcast. Isso aí dá alguma coisinha. Mas não é muito. Ninguém fica rico. Ninguém. É passar em horário nobre. O problema é que também devia haver... Por exemplo, a RTP Madeira que não faz isso e devia de fazer. Qual? Por exemplo, eu não recebi um distal pela música dos 600 anos. Daquele da RTP Madeira. No momento dos 600 anos, aquela coisa aqui. Sim. Ou seja, estamos aqui a falar primeiro. Uma questão de direitos e uma questão de moral. Ainda não estamos à parte da riqueza. Mas eu estou com muito mais um solo, não é verdade. E não... E não... Não, não é. Não estou a dizer. Não estou a dizer. Tu referiste que é uma questão de ficar... Não estou a dizer. Não estou a dizer que não tinham dinheiro. Ah, desculpa. Vamos a ter duas conversas ao mesmo tempo. É perfeito, pai. Estou a dizer que não estou a dizer. Duas conversas ao mesmo tempo. Excesso... Desculpa. Um bilayer. É o comércio, a transação... Não, mas o Pedro estava a falar da RTP Madeira e dos minutos 600. Não, não estou a falar em relação aos outros autores. Quer dizer, realmente, acho que aqui na Madeira... Acho que... É assim. Uma... É o que é normal em todas as estações televisivas no mundo inteiro e nas estações de rádio é... Terem ao final do dia o chamado setlist em que a pessoa que fez os programas escreve, para que não custa nada, cinco minutinhos, escreve o nome da música que fez e o autor e envia a SBA. SBA recebe isso e envia o autor em quem é que está afiliado. Pode estar na própria SBA, que é ótimo, eles ganham o maior parte do dinheiro, ou pode estar na BMI, ou na ASCAP, ou etc, não sei o quê. E eles ficam com uma pequena parte e depois a outra parte vai para a Libra, não sei o quê. Pois, entretanto, o autor recebe, como é digno, um bocadinho, no final de seis meses ou um ano depois, recebe qualquer coisa. Que é lógico, porque é assim, se os programas forem pensando bem, a música faz com que a rádio tenha ouvinte e tenha publicidade. Sim. Logo é justo que quem fez a música, que é o primeiro chamariz para as pessoas ligarem à rádio, não é próprio. Muitas vezes não é o que a pessoa está a falar lá, mas é a música, recebem um bocado desse lucro. Acho que faz todo o sentido. Estou aqui na Madeira. Acho que ainda não houve a primeira setlist escrita. Quando houver a primeira setlist, nós vamos fazer uma festa, vamos fazer aqui na Relampada uma festa. Estou a sentir-se. Eu acho que isso vai acontecer. Nós... A primeira setlist foi feita na Madeira. Porque não custa um tostão... Desculpa. A tostada fazia aqui na Madeira. A setlist... Qualquer festival faz isso. Eu sei, eu sei. Qualquer festival faz isso. Está a dar pano para mangas. Exatamente. Mas sempre no mundo dos direitos autorais é uma conversa que... Olha, e não sei. Eu acho que a internet veio também fazer... Com que isso... Eu não passo a frente. Mas antes de continuar, eu lembro do Franco estar a falar... Ah, vai, vai. Mas atenção. Eu lembro de estar a falar há uns tempos atrás com o Franco, que tem muita música na rádio, até. Sim, sim. E ele queixou-se exatamente do mesmo. Fui há alguns anos atrás. Portanto, e também... Pode ter mudado. Agora, nos últimos dois ou três anos. Mas fui há três, quatro anos. E lembro de ter falado na rádio. A música dele passava na rádio. E eles não preenchiam. Claro que o autor pode depois reclamar através... Há sempre formas de dar a volta a isso. Mas demora sempre mais um bocadinho. Era sempre mais fixe. Se fosse feito... À partida, não é? Sim. É claro que os festivais podem fazer set list. Mas os festivais... Pode não. Temos que fazer. É obrigatório. Mas o valor... Sem isso não há... Sim, é verdade. Eu posso dizer que o caixa é machucado no Madeira de SPA. Sim, mas a questão é... Mas a questão é... Sabe porquê? Porque não representa nenhum artista. Portanto, é só... Eu pago uma declaração. Acho que são cento e poucos euros. Sim, é verdade. Para eles dizerem... Eu falo muito bem com a pessoa que recebe esse dinheiro na DRC. Ah, também. Eu falo de um gajo embutado. Vamos passar à frente. Vamos passar à frente. Mas só para fechar o assunto. Só para fechar o assunto que é importante. Está a fazelhar. É importante esse assunto. É que os royalties que um autor recebe por causa de um espetáculo desses são infimamente menores do que numa rádio ou numa televisão em Open Broadcast. Isso é o que interessa. O que interessa não é aparecer num festival. Sim, sim, sim. Por exemplo, eu tive a minha música dois anos na RTP Madeira em Open Broadcast. Pronto, enfim, eles tiveram publicidade a meio. Enfim, não interessa. Vamos mudar de assunto. Era fixe. Era fixe. E eu sinto que vai acontecer. Será que vai acontecer, Maurício? Não sei. Vai. Vamos tornar isto mais concreto e material. E vamos falar da acústica da Sé versus acústica da Sé de Coimbra. Cafoné ou relampada. Acústica da Sé. É fixe, pá. É fixe. Cafoné, cafoné. Eu como acredito no Pedro. Principalmente no dia 31 de dezembro de 2019. Eu como acredito no Pedro. Foi o Tadeu, foi o Tadeu. Foi fixe. Fale-me do Tadeu. Fale-me do Tadeu. Mas que impacto que aquilo deve ter tido na tua vida, não é? Sim, é que foi muito fixe. Foi um trabalho muito fixe. Foi uma comenda impecável, pá. Fizeram... Por acaso, foi a própria DRC que fez. Através da Dra. Teresa Brasão. Por acaso. Que é preciso dizer quem são as pessoas. Porque há pouca gente que permita que isto aconteça. A Dra. Teresa Brasão quis que isso acontecesse, juntamente com a Dra. Maria da Paz, etc. E mais algumas pessoas. E também a secretária na altura. Portanto, o secretário que caiu de Tartanfei, o secretário de Lord Jesus, etc. Foi uma conjuntura de pessoas que quiseram que isso acontecesse e estou agradecido por isso. Porque sem eles, a verdade é que o artista precisa sempre de alguém que dê a mão. Principalmente para peças assim, de clássicas. Fora da internet ainda mais. Sim. Peças clássicas de orçamentos. Aqui é complicado. Mas precisa haver... Não, não, não. Nesse caso... Nesse caso foi uma peça que foi feita através do meu trabalho na própria DRC. Portanto, não... O que é que eu gostei bastante dessa peça? É que tive uma grande dificuldade para escrever essa peça porque... Por exemplo, se eu escrevesse o... Sei lá... Se nota é número 1, podia fazer sempre o número 2 e o número 3. Sim. Se eu escrevesse o... Quer dizer... O concerto é violino número 1, podia fazer o número 2 e o número 3. O TDM. Pelo menos na minha cabeça. Eu acho que o TDM é pá, eu faço um e acabou. Eu não vou fazer segundo TDM. Exato, exato. É aquele. É um agradecimento que a gente faz a Deus. Enfim. Ou a entidade que a gente... Eu faço a Deus. Cada um faz assim. Quem acredita, não se acredita. Sim. Para agradecer o que têm. E eu acho que eu tinha que fazer uma coisa rara. Acho que eu tinha que fazer uma coisa que tivesse íntimos formados, íntimos de música, etc. E, por acaso, nunca veio a... A inspiração tardou muito a ver. Até ao dia 2 de dezembro. Infelizmente... Acho que foi uma data... É verdade. Importante, não foi? É, foi. Num sentido mais sensível. Sim, sim. A minha filha acabou por ser operada de urgência. E pá, que foi horrível. Quer dizer, não há nada de outro lado. Mas que eu não sente como sente as coisas. E eu, para mim, senti muito aquilo. Fiquei muito abalado. E lembro que... Fui mal diagnosticado inicialmente. Depois, quando fui para o hospital, era mesmo nas últimas que tinha que ser operada. Ou então podia estar com uma complicação muito grave. Porque era uma apendicita aguda. E ele tinha só 5 anos. Esse apendicita aguda hoje em dia. Mas se com 5 anos, é um bocadinho novo para ter. Acho que foi. E ainda, por acaso, estava prestes a arrebentar. O que podia complicar ainda mais. E eles não tinham anunciado com isso inicialmente. Entretanto, fui anunciado o comador. Chegou lá. Esperei, esperei, esperei. Mas lá fui atendido. E fui muito bem atendido pelo marco depois. É verdade que depois disso, eu que de santo fui para casa. A minha mulher, Sofia, substituí-me. E a Sofia telefonou ao meu filhote. E depois eu falei com ele e disse assim. João, boa sorte. Até logo. Ele disse, papai, eu adoro-te. E desliga o telefone. Mesmo antes de entrar na sala de operações. Para quem é pai e percebe que ouvir aquela vozinha pequeninha e dizer, papai, eu adoro-te. E desligar o telefone e saber que ele vai... E naquele contexto. Eu sei que aqui é uma operação que toda a gente faz e que nunca houve problema nenhum. Mas uma coisa é com só os outros. É com só os nossos. Nós ficamos com o coração na mão. E eu fiquei literalmente com o coração na mão. E eu lembro-me que o Tadeu nasceu nesse momento. Eu disse, é sério, tenho que agradecer a Deus. Justiste correr tudo bem. É sério. Eu já tinha tido tanta... Enfim, foi tudo um grau de coincidência grande porque... Nesse dia eu estava para levar o meu filho para casa, como se nada fosse, porque supostamente era só uma maldisposição. Foi, foi, foi. Foi de urgência. E foi mesmo a última hora. Estava entrando de casa e disse... E toda a gente dizia, não, está maldisposição. Ele estava... Não, 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 desculpe. Ele não é normal. Eu vou ao meu médico e o médico ia sair e o médico exporou mais vítnos por mim. E quando eu esticou lá, olhou para ele. Você tem que ir já para o hospital. Eu acho que ele está mesmo prestes a arrebentar a pêndice, porque está com muitas... Enfim, não interessa. A verdade é que eu escrevi. Escrevi num rasgo impulsivo de escrita entre o dia 2 e o dia 17 de dezembro. E foi que foi estreado no dia 29 de dezembro. E algo que eu tinha ficado tantos... Tinha um ano e meio para escrever e fiz tantas versões. Nenhuma gostava. E aquela literalmente fez-me... Quando eu estava a escrever, eu literalmente chorei. Esse acontecimento. Eu chorei. Eu lembro de chorar quando escrevei ali. Há lá uma parte que só de lembrar-me emociona-me. Mas pronto. É uma música para mim. Que eu escrevi aquilo para mim. Pronto. Quem ouviu, ouviu. E não sei se sente... Ouve emocionante. Eu tinha que escrever aquilo. E acho que aquilo para mim será... Eu agradeço muito a toda a gente que ensaiou o tomador, o coro, a orquestra. Enfim, sou terrível nesse aspecto. Porque eu... Enfim. Quero sempre pôr aquilo ao mais perfeito possível. Mas acho que foi um concerto torreiríssimo. E eu gostei. Ainda bem que eu filmei. Eu contratei o Saulo Cares, na altura, para filmar. Ainda não conheci o André. Exatamente. Exatamente. Mas acho que ele fez um trabalho bastante digno também. O Paulo Ferraz também. Não. O Luís Nunes gravou o áudio. Pôs eu editei aquilo para ficar por aí. Acho que eu... Ah, não sei. Quem gosta, gosta. Para mim é aquilo mesmo. A Budaista fica sempre bem, não é? Não, é verdade. A música não há como... A arte não podemos dizer que a minha música é boa. A música é o que é. É o que é. Bate no coração de alguém. Não bate no outro, azar. É assim. Exatamente. A pessoa não pode escrever. É muito estranho. Se a pessoa tentar escrever muito música. Se a gente for ver os grandes hits que a gente ouve de música e de arte. São coisas que as pessoas escreveram. Claro que pôs para uma equipa por trás para pôr aquilo. Mas aquilo começou por uma necessidade do autor mesmo. A Adele começou por... Porque ela tinha uma necessidade mesmo grande naqueles primeiros CD que ela fez. Pois entretanto, provavelmente a necessidade dela de dizer alguma coisa deixou um corte. Sim. Então é uma... Bem, para mim a música dela deixou de ser tanto encanto, para muitos para mim. Mas na altura teve. Eu gostei boas. Também como aquela Driving License agora da... Qual é o nome dela? Aquela... A Olivia Rodrigo. Acho... Foi a Olivia Rodrigo. Eu achei brutal a letra. A letra como ela escreveu. E a forma como ela canta. Dá-me a perceber que aquela letra pode ter passado por muita gente. Mas ela teve uma palavra final porque ela sente o que está a dizer. E é por isso que nós gostamos da música. Pois tem outras coisas da produção. A produção está fantástica. Não sei o que, não sei o que. Ela ficou milionária com aquilo. Ainda bem. Mas a música começou por uma necessidade dela a dizer aquilo. Acho eu. Portanto, se pudesses promover o trabalho da Olivia era assim nessas palavras que eu farei. Então não é. A grande aço. Maurício, concordas com esse tipo de discurso para promover o artista? E para promover um festival de música e para promover a cultura madenense, a cultura atlântica? Quanto mais emocional, melhor. Quanto mais emocional. É a maneira de... Senão acho que ia num clichê das buzzwords normais. Exatamente. Ainda ontem para cá se descobri uma... Eu não conhecia. Estava a fazer zap para ir na televisão e apanhei o programa do Jimmy Fallon com uma cantora que eu não conhecia, que é a Sabrina Carpenter, que tem um disco agora fabuloso que é o Skinny Dipping. Olha lá está. Vi na televisão e depois vi para a neta a procura. O que foi? O que tu viste? O programa do Jimmy Fallon. Ah, sim, sim. Sim, sim, sim. Epá. Estavas a falar disso. Estavas a falar da letra. As letras delas são as letras do dia-a-dia, dos encontros e desencontros do dia-a-dia, mas muito viscerais, muito diretas. Cruz. Mas de uma forma poética extraordinária, fantástica. E funciona bem em português e inglês, que é uma coisa curiosa. Dei-me um trabalho uma da manhã para traduzir como é que ficava em português. Epá. Close to that. Isso para dizer o quê? Para dizer que, na realidade, quando se consegue criar, na área de promoção, uma ligação emocional entre o artista e o público... É por aí, não é? Claro, eu recordo do Reis do Atlântico. O maior sucesso que nós tivemos de público, quando vieram cá... Quando vieram cá... Não. Quando vieram cá a confusão do mosquito do dengue. Ah, ok. Nós tínhamos uma banda inglesa, de afro-são, chamada Dengue Fever. Os Dengue Fever. E tem a secretária de turismo... E o celular emocional não mora isto, sério. Você está maluco na cabeça. Então é que é? É daqui a prestar milhares a promover na madeira, contemos que eu dei. E você tem os meus gachos chamados Dengue Fever, na madeira, e assim que... Cabeça de cartaz, do Festival Grande do Atlético. Uma lampada com a foneira nisso. Ah pá. O que aconteceu? Tivemos no Júlio Municipal completamente abarretado de gente. O concerto foi espetacular. Portanto, a dançar foi espetacular. Mas a verdade é que tivemos a sorte, e obviamente aproveitei... O timing foi uma burboleta. Então uma burboleta com o efeito burboleta, não é? Sim, sim. Nesse caso, depois disso, a sua secretária nunca mais me dirigia a palavra, mas diz outra história. Não vou sentir nada para o contrato. Tínhamos relação com ela. Exatamente, exatamente. Então falta o Cafoné. O Cafoné pode ser para um projeto comum que eu estou a ver, que é a Casa da Música do Funchal. Ui. Casa da Música do Funchal. Cafoné ou Rwambara? — Estás a estudar o relampado? — Não, não estou a sentir isso. — Relampada. — Eu quero saber relampada, do Maurício. — Relampada vezes mil. — O relampado o que quer dizer? Que queres, não é? — Claro, mas relampada não. — Ah, eu cá falei porque também queres. — Relampada é uma forma diferente. — Relampada a todos os gajos que receberam esse projeto e que estaram para canto. — O senhor jornalista tem uma relampada diferente. — Exatamente. — Qual é a relampada, do Maurício? — Não vou dar relampada a ninguém. — É uma relampada violenta. — Estás vendo que no campeonato mundial de relampadas isto é a última relampada do vencedor ao gajo que perde. — Toma. — Nesse aspecto também. Temos que ver que são investimentos grandes. Apareceu com a vida mãe. — Não está em caso do investimento. Está em caso do projeto primeiro. Primeiro vende-se o projeto e por em seguida ganha-se o dinheiro. — Mas pode haver ideias melhores. — O problema é que as pessoas não compram um projeto porque não os interessavam. — Porque faz crescer em certos... — Mas ter uma Casa da Música é para funcionar, não é? Está fechada para o museu, não é? — Não, sim, claro. Mas isso, por acaso... — Não precisamos de chamar a Casa da Música. — Desculpa, Maurício. — Eu já tive muito tempo na prova. — Vocês vão ter a Casa da Música. — Projeto uma plataforma. — Na minha opinião, há um projeto a nascer agora que vai ser aberto este ano. Desculpem para o vosso lado. Que é o Matadouro. Que pode ser um pouco da Casa da Música. Porque vai ter três valências fundamentais. e eu penso que o novo Presidente da Câmara vai manter isso, não sei. Que são performance, com uma boa sala de espetáculos, multifacetada. Não vai ser uma sala de espetáculos como tu querias. Nada disso. Mas é uma sala de espetáculos. Vai ter uma zona de exposições. Vai ter uma zona acima de tudo de experimentação para artistas, para empresas, para artesãs, para tudo isso. — Essa parte é bom. — Epá, e tem que ser uma colmeia. Na minha opinião, tem que ser uma colmeia. — O que é que tu querias meter uma banda de funk a tocar metal progressivo? Isso. — Não, não, não. — Mas os gajos que só sabem metal ouvem aquilo e dizem Fogo, isto parece uma banda de funk a tocar metal progressivo. É que não há hipótese. Há cenas fá que cada coisa de cada coisa tem o seu lugar. — Sem dúvida. — Mas nunca. — Não, não sei lá, uma casa da música. Nem eu disse que era. — Só mesmo quem não percebe da Cursk é minimamente de espaço. — O Pedro, nem um que eu disse que era uma casa da música. — É um espaço. É um salão grande que dá para fazer muita coisa. — Não, não, não. — Não, não. — Enganas-se. — Não, não. — Estás lá a ver o espaço. Estás lá a ver o espaço. O espaço vai ser muito mais do que isso. Agora, vai ser muito mais do que isso se as pessoas soubrem aproveitá-lo. Repara, tu precisas de zonas de experimentação. Uma vez mais aqui a lógica da minha opinião. — Políticas à parte. Não é políticas à parte. — Não, não, não. O que eu acho que é necessário... — Vou começar. Qual é o projetista da Cursk que eu fui contratado? — Não, eu não vou discutir isso contigo. — Não, não vou discutir isso contigo, como é óbvio. Isso que eu nas mãos técnicos dos arquitetos e dos engenheiros. Eles já sabem. A questão é a ver com o conceito. O conceito daquele espaço foi, uma vez mais, promover a experimentação e promover a cooperação e trazer para ali e para dentro um conjunto de pessoas e artistas e entidades que pudessem olhar-nos para os outros e colaborar e fazer coisas novas. E por isso é que havia um espaço de performance. — Com a internet. Com a internet. Isso quer dizer, eu aprecio. — Com a internet. 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 Bom, tudo bem. Não se consegue ter... Não se consegue traçar uma amizade. Não se consegue ver uma perspetiva diferente. Quando se quer. Quando se quer. Até debaixo de um vão de escada podemos fazer uma coisa fantástica. Pois é. Olha a Billie Eilish. Billie Eilish fez um CD fantástico no seu quarto de dormir. Pelo amor de Deus. Não precisamos de grandes... É preciso vontade. Espírito de cooperação. É preciso a relação humana. Não é preciso espaço. Agora, para uma orquestra soar bem... — É isso. Estamos aqui em dois lugares. — Lá está. Tu estás no Leia 3. Eu estou no Leia 150. — Não, é isso. Estamos aqui em dois lugares. E se vocês não estão em desacordo... — Não tem nada a ver. — Não estão em desacordo. — Querem incluir duas coisas numa... — Um projeto que nós discutimos que era a Casa da Música que o Pedro falou. — Mas se a gente fala das coisas da música... — Não tem nada a ver com o Matador. — É isso. — Não tem nada a ver. — É isso. — Não tem nada a ver. — Não tem nada a ver. — Se a gente quer falar da... O que eu acho é assim? — Não tem nada a ver. — Se eu falo sobre um Casa da Música e não vamos falar sobre o mercado dos labradores. — Exato. — Não vamos falar do Matador. São coisas diferentes. — São coisas diferentes. — A gente também não vai falar da escola Horácio Bencovaia. Horácio Bencovaia é porrara. Mas uma sala da música é a sala da música. — Sim, sim. — É isso. — Portanto, eu acho que falar de um Matador como um semi ou quase substituto de qualquer coisa que seja para ouvir música ao vivo... — Exato. — Ah, não esquece de dizer música amplificada. Bom, música amplificada é capaz de funcionar. — Não. — Porque música amplificada qualquer coisa dá. — Não, sim. Música amplificada qualquer coisa dá e funciona bem. Agora, música em que a gente mete um violoncelo. A meio... — Não, o Maurício não estava a dizer. É duas coisas para... — Não sei se vocês já tiveram a sensação. Imagina o que é ter um violoncelo solo a tocar, sei lá, uma peça de barra. O Yo-Yo Ma, por exemplo. Se viesse aqui a Madeira, ele soaria extremamente mal em quase todo sítio. — Falta um sítio para ele soar bem, então. — Porque assim, está como o Yo-Yo Ma. Se tocar um violoncelo que custa 5 euros, claro que soa bem, porque ele tem boa técnica, mas soa mais ou menos. E se ele tocar no instrumento dele, que não sei bem qual é, mas deve ter para aí 100 ou 200 anos de existência, que foi feito por um dos melhores artesãos da história da humanidade a fazer um violoncelo, o violoncelo vai soar diferente. É a mesma coisa que pôr esse violoncelo dentro da casa de banho, só um violoncelo excelente dentro de uma casa de banho, tipo matadores e essas coisas. — Pôr um violoncelo fantástico. — Mas o matador… — O Maurício não quer pôr violoncelo no matador. — Ó Pedro, agora foste um bocado indelicado. — Não, não, não. É que é para dizer, é que há lugares. — Ó Pedro, foste um bocado indelicado agora. — Isto há uma coisa que dizem que o Star City seja um joguinho de treta, não é bem, é sem empates. — Estão pôr lá ao Pedro. — O que é que quer dizer? — Comparar-se o matador a uma casa de banho… — Não, isso foi realista. — Não, não, não. O que eu fico a dizer é que há lugares. — Eu vou cruzar as pernas para me chatear. — Vamos concluir e vamos criar doces espaços, que é um espaço em que acusticamente… — Não, não, mas isto é um assunto bastante pessoal, porque acho que há um bocado de desconhecimento. Há engenheiros de acústica, como por exemplo fizeram a filha Armoni em Hamburgo, que no fundo dedicam toda a sua vida a criar um espaço acústicamente perfeito para um instrumento de soar nas melhores condições possíveis. — E isso é feito, primeiro, por um projeto todo ele feito em que toda a estrutura, toda a configuração do espaço é feita para que aquele som saia dali e consiga ir para todos os ouvintes da forma melhor possível. — Exatamente. — Não é possível. Não é possível o matador. É raro, pelo menos é o edifício, um edifício já pré-existente em que não houve esse cuidado prévio, de conseguir depois adaptá-lo para que um instrumento ou um grande, uma coisa, consiga-se soar de forma… — Mas não é esse objetivo. — Não é esse objetivo. — Temos duas coisas aqui. — Sim, claro, exatamente. — Claro, claro. — Portanto, estamos a falar de leis diferentes. — Mas agora… — Uma pergunta, Pedro. Tu achas que essa casa de música é uma realidade para a Madara? Achas mesmo? Que era um projeto… — Vamos dar o fator tempo. — A nossa dimensão. — Vamos dar o quando, não é? — Eu acho que é para nós temos razão, porque tu tens cá um público-al. — Eu acho que sim. — Mas é claro, isto é como… — Portanto, as salas de espetáculo, para ouvirmos o que é clássico, estão sempre lutadas. É isso? — Se calhar não estão lutadas, porque a Custin é uma porcaria, é isso. — Também não é. — Eu não sei, eu não sei. — Provavelmente… — É verdade, André. — É ambicioso, não é? — Oh, André… — Isto é um assunto… — Estamos a uma história da Via Rápida. — Isto é um assunto para outro episódio… — Isto é uma história da Via Rápida. — Estão pando para mangas mesmo. — Vê, construímos uma Via Rápida. — Ela está lutada… — É difícil. — É uma história. — Eu acho que é assim, realmente a comparação com Casa de Banho não é dizer que seja mau, é não dizer… — Não, mas você é de outro propósito. — Já vou responder. — Já vou responder. — Já vou responder. — Não, o que eu vou dizer, o que eu queria dizer é que… — Isso é bonito. — Eventualmente foi um bocadinho forte a palavra, mas a questão é que… — Fazer-se coisas muito boas dentro da Casa de Banho. — A melhor obra do Max Romner foi ter uma Casa de Banho. — Sei, mas ele pinteou, não é uma pessoa de acústica, é uma pessoa de… — Servem propósitos diferentes, não é? — Mas a questão é… — António, a variações também. — Desculpa, isso sai. — Desculpa, isso sai. — Agora, o que a Andreia diz, talvez não seja para esta exigidação, mas eu… Eu vou dizer alguma coisa aqui que eu acho. E isto é uma posição um bocado egoísta, Andreia. Nós, depois de sermos pais… — Opa, verdade. — Eu sou mãe. — Espera. Eu sei. Eu sei que tu és. Eu não sei o que é que tu sentes, mas eu pelo menos sinto que é… O que eu quero é fazer com que os meus filhos tenham razões para um dia, se eles quiserem, por sua livre vontade, quererem voltar… Não que… Eu deixo-os voar livremente. Mas eu gostava… Eu admito, se eu pudesse vir a Madeira, eu gostava que eles voltassem. Era muito melhor do que eu estar aqui sozinho, um velho só, e com todos os filhos por aí pelo mundo. Porque o mundo é tudo mais bonito e mais apressivo. Eu vi um post, há oito anos atrás, de um trompetista fantástico madeirense. E ele tinha acabado de se formar no conservatório. E ele faz um post no Facebook, só dele a tocar trompeto numa sala fantástica, não sei onde bem onde era. Desculpa. Já me esqueci, já tinha muitos anos. E ele escreveu assim, vejam como o meu trompeto soa aqui nesta sala. Literalmente, ele nunca mais vai querer ter uma carreira em que o seu trompeto vai soar nas salas que existem. Ele falou da sala… Porquê? Porque… Naquele caso específico, porque ele é um trompetista específico. Portanto, os pais daquele pequeno dificilmente terão aquilo pequeno de voltar na Madeira, porque não há forma de ele voltar. Nós temos tantos moços a formar aqui na Madeira. E quem é que vai frequentar essas salas? Onde está a cultura da Madeira? Mas às tantas começa assim. Vê, tu não podes vender um projeto pelo presente. Estás fazendo um projeto com um objetivo de futuro, com uma visão de futuro. E a visão de futuro aqui… E o pintor da razão desse aspecto. Tu não podes fazer crescer uma procura pela cultura, ou pela alta cultura, ou pelo menos pela cultura clássica, neste aspecto da música clássica ou da música contemporânea, se não tiveres também uma estratégia para isso. E a estratégia poderá partir e terá que partir por uma sala, como deve ser. Do teu exemplo da Casa das Mudas. Porquê que o Madeira tinha feito na Casa das Mudas? Nós fizemos lá por engano. Por engano. Era para fazermos o João dos Passos. Na Ponta do Sol em 2008, só que o João dos Passos teve um problema de inundação e a automadora mudamos para a Casa das Mudas, para o Madeira de Rio. Nunca mais saímos lá, sabes porquê? Porque toda uma malta que vem cá ao Madeira de Rio, que chega lá e diz, e de repente parece que a Terra é em Marte. Estás a perceber. E a lógica é um pouco essa. Tu tens que pensar o projeto numa visão de futuro. E aí tu de acordo com o país. O projeto era caro. E é caro. Mas havia dinheiro. Havia financiamento europeu para isso. Havia financiamento público para isso. Havia financiamento privado para isso. Tem a ver com a estratégia. Ponto. E se tu tens um sistema político, municipal ou governamental, que acha que essa estratégia não é interessante, não fazes. Se tiveres, é. Porque é assim que as coisas funcionam na Madeira, como funciona em qualquer país. Há alguém que decide, do ponto de vista político, qual a estratégia. O que é que a gente quer para daqui a 10 anos. E se isto se enquadra, há dinheiro. Se não se enquadra, não há dinheiro. O problema não é a questão do dinheiro. O problema não é a questão de se enquadrar ou desenquadrar na estratégia de quem decide. Ponto. E até agora, o Pedro não conseguiu. Mas é normal. Mas é normal. Não diz que isto é normal ou normal. É assim que as coisas passam. Aliás, a ideia do próprio Teatro de Maltasarres é assim que as coisas passam. Ficou a ser um desejo durante décadas. Não tenho bem se precisa a ideia. Mas foram durante décadas que na altura também devia ser o mesmo tipo de problemas. Para que se justifique a criar agora, aqui numa cidade que tinha sido muito pequena, foi um chão na altura... Ninguém quer ir ao teatro. Ninguém quer ir à conferência de teatro. Para que podemos criar uma coisa tão imponente numa coisa... E na altura foi difícil. E eu percebo. Eu entendo perfeitamente o que André diz. E obviamente... Atenção. Eu falei daquela história num aspecto de pessoa apaixonada. E eu sei que... Rapaz, está passando por isso. Mas eu falei... Passa à frente. Não tens justificado. Mas é que o Matador... O Matador é um lugar... É um lugar... Bom... Para certas coisas. Não podemos criar... Por isso que é um lugar... Ainda vais trilhar, mas passa tudo o Matador. Que há no Matador. Eu vou-te passar uma série de informações sobre o Matador. E tu vais trilhar o Matador. Passamos à frente. Exatamente. E acabamos assim. Acabamos assim. Neste clima de discussão. Pode fazer um flash... Faz um flash round. Dei três relampadas... Rapidamente. Sem muita... Sem muita... Sem muita... Sem muita... Sem muita explicação. Cafoné, relampada... Não, mas... Desculpa. Mas o tema era giro. O tema era giro. Enfim, foi para a parte dele. Quer dizer, eu dei três relampadas no Cafoné. Vamos pensar que eu sou um gás violento, pá. Fogo. Eu quase... Mas é... Sem... Esta última... Esta última pergunta foi... Desculpa. E se é que vocês estão a gravar agora? Ou estão... Estão a fazer isso? Sim, mas vamos fazer isso de gravar. Atenção. Não, é... É um assunto em que, de facto... Eu... Normalmente sou uma pessoa mais... Como a Andreia. Eu acho que sou uma pessoa normalmente racional nas coisas que quiser fazer. O que quiser fazer. Em relação a este... É um facto... Eu entendo, a Andreia. É uma coisa... Eu estou preocupada com o futuro das minhas filhas. Portanto. É só por aí. Eu quero que elas tenham oportunidades na sua ira. É. E que não é... Não faz uma perspectiva de... Ah, eu vou sair da Madeira, vou estudar. E na Madeira tem uma casa da música e vai ser a forma de eu regressar à minha ira. Não é. Não é. Não pode ser por aí também. Claro que tens toda a razão. Mas há. Mas acho que sim. Acho que é muito gentil. Mas acho que tem que haver uma estratégia. Um plano para... E eu não tenho também todas as respostas para isso. Para ser francos. Mas alguém consegue desenvolver? O que eu posso dizer... Só uma coisa que eu posso dizer para fechar aí. Só este assunto da casa da música. O que é que eu... Eu... Foi a única coisa mais... Uma única experiência que eu fiz, um bocadinho mais... Menos... Aleatória. Menos assim. Eu fui gravar a nossa orquestra no casino. Gravei com... Gravei com os microfones, como deve ser. Lá... Lá no casino. E está no meu som, Cláudio até. Sim. E eu pus uns cerca de 3 minutos da orquestra a tocar. Se vocês quiserem até pode pôr na lâmpada. Em que a orquestra soa... Soa? Lá. No espaço em que está. Depois eu pus a mesma... Eu peguei nesse áudio e processei como se fosse uma casa de música. Eu pus a acústica da Fina Harmónica de Berlim. E fiz um teste cego a várias pessoas que a conheço. Portuguesas e não portuguesas. E quando eu pus o segundo teste, que é a mesma orquestra. Com a mesma música, com os mesmos músicos. Mas com uma acústica que parece estar numa sala muito mais imponente. E mais... E acústicamente tratada. Toda a gente disse... Qual é esta orquestra? Isto é a Fina Harmónica de Berlim? Isto é a London Symphony Orchestra? Não sei o quê. E depois disse... Não. Isto é a minha orquestra daqui. Ok. Olha porrairo. Obrigado pela tua resposta. Era mesmo o que eu queria. Pois. E depois eu perguntava... Eu perguntei a várias pessoas. Tu eras capaz de pagar um bilhete, ao contrário do que agora, uma assinatura anual para poder ver isto som, ao longo do ano? Ah, sim. Pagava. Porque eu gosto o suficiente de ouvir isto som. Quando a gente ouve uma banda sonora, se a banda sonora soar como soava nos anos 60, que é aquelas orquestras, parecem tão... Compartáveis. Quando eu falei no Casa de Banho... De moto de sordinhas. É que parece estar numa zona seca, um som seco. De moto de sordinhas. Uma lata... Eu penso... As pessoas já não gostam tanto. Agora, quando eu ouvi uma banda sonora tipo Hans Zimmer, em que... Aquilo som é que está... Parece uma... Larger than life sound. E que se conseguimos este som... Eu não acreditava que fosse possível, mas... Se ouvirmos este som ao vivo, em que a gente ouve aquilo tudo e diz... Uau. Isto até arrepia-me. Porque eu sei que são as minhas notas. Mas as minhas notas, ao vendo no lugar certo, com a acústica certa, com aquela amplitude certa, epá, dá uma sensação que de outra forma não há. E há pessoas que pagam por isso. E pagam bem mais do que provavelmente pagam o bilhete atual. Mas há pessoas que pagam por isso. Daí que eu não saio. Mas foi a única experiência que eu consegui fazer em relação a isso. Portanto, e lá está. A única coisa que eu podia fazer era irmos a seguir ali e pôr o áudio de quart e vocês dizerem-me, responderem-me a mim. Porque não há uma nada... A música, infelizmente, não é uma ciência exata. É ou se sente ou não se sente. E se tu sentires, tu vais dizer... Se tu fores lá uma vez e tu estás naquela sala e sentires o que sentires, tu vais pensar isso aqui. Os caras dizem... Fogo. Eu gostei de estar lá, pá. Eu gostava de ir daqui a um mês. Eles vão tocar aquela coisa. Só essa questão... Que neste momento, infelizmente, não existe em muito público maderense. Porquê que não existe em muito público maderense? Porquê que não existe, é isso? Porquê que não existe? Porque nós... É o acesso? Não, não, não. Julgo eu é que quando um público estrangeiro que está apituado mais a ouvir músicas destas tocadas em soles grandes e vem ouvir aqui a nossa sala porque está apituado, embora tenha a acústica pior, ele consegue... Ok, está pior, mas eu lembro-me da sensação quando aquilo soava grandioso na minha sala do lado da Terra. Ok. Ok. Houve sempre aquele som que faz lembrar os... Aquelas bandas que estão nos anos 60. É um som diferente. É um som diferente. Não sei explicar. Eu não consigo... Isto é um assunto altamente subjetivo. Mas tu tens aqui um problema de escala. É sensível. É para isso que eu perguntei do acesso. E da exigência, o acesso, a exigência... Quantos lugares tem a sala? Quantos lugares é que tem lá? Mil? Mil e duzentos? Não. Mil e quinhentos. Não tenho a certeza. É um problema. Não, não, não. Não faço ideia também. Não faço ideia. Vamos dar assim o número. O editor principal, o contemporâneo, tem cerca de 2.000 lugares. Para dizer, pá, provavelmente não tens de escala para mandar ter um espaço desses para 2.000 lugares continuamente cheios. Não tens de escala. Talvez não tenhas. Não sei. Não é a questão de fazer contas. É a questão de trabalhar isso. Portanto, o problema que é o seguinte, que é, na minha opinião, poderá ser o grande problema que é. Tu não podes ter uma oferta a seguir. Imagina que a gente tem a casa de música como tu queres. Não é como eu quero. Como tu queres dar uma união como deixa... Tem de ser um sonho de todos. Tem de ser um sonho de todos. Tem de ser um bomzinho que tem estratégia global. Tem de ser um bomzinho que tem uma estratégia global. Tem de haver um processo de educação. Não tem de haver uma oferta. Eu acho que é que tem de sentir. A pessoa chega... Isto é como a pessoa vê um quadro. Gosta ou não gosta. Não há... Mas tens de expor esse quadro. Tens de expor as pessoas. Não, mas não é só isso. É que tu tens de contar sempre com o público. Além do público local, tens de contar com o público que nos visita. Sim, claro. O tipo que vem de Berlim não vai à Madeira ver o mesmo que vem na orquestra de Berlim. Ele tem que ver algo diferente. Ele tem que ver algo diferente. Ou seja, a programação tem que ser pensada também numa perspectiva que é dupla. Quer dizer, o madeirense que não esteve em Berlim vai querer ver o que supostamente se vê em Berlim. Mas o gajo que vem em Berlim, não vou estar a ver uma coisa que veja em Berlim provavelmente para outra orquestra, outro maestro. Esta questão também é uma questão para as pessoas para trabalhar. Com essa parte é fantástico. Não dá para ir para o Mocho Pecanino. Dá para ir para a escala. Só que tem que ser uma questão de acústica. É um ponto técnico. Não é a questão da dimensão. Isto é uma rampada. É um assunto importante. Técnico, mas importantíssimo. Porque se calhar por aí podíamos desbravar. E volto a dizer, quando eu falei de Casa de Benho era só para falar que é um zoom fechado e circo. É uma disputa sanitária. É um zoom feio. É sanitária. É sanitária. Já levaste quatro rampadas. Não vale a pena. Mas eu adoro cantar de Casa de Benho. É verdade. E depois em que raciocinei. Bem, espera. É que não há mais futebol. É que não há mais futebol. É verdade. Isto é intelectual. Já acabou os coquetes com o sábado da baú. É porque como a gente se seteou acabaram os resultados. Fazemos agora uma flash round até o final da lista. sem... Assim mesmo... Abriu. Abriu. Ralei Madeira Legends. Ralei. Exatamente. Lancia Stratos. Exatamente. O meu carro de sempre. Eu ia puxar um... Lancia Delta S4. Cagada de carro. Parece uma casa de bairro. Isso que parece uma casa de bairro. Agora o Lancia Stratos. Não. Aqui era um carro bem desenhado. Design italiano como deve de ser. Rasterinho. Ali tudo. Continua. Eu acho que não estamos muito mais... Eu ia buscar um passado comodórea amiga. Eu queria que me explicasses isto. Eu queria que me explicasse o que é um comodórea amiga, Maurício. Eu já falei mesmo, Maurício. Oh, rapariga. Isto vai buscar a literacia dos novos médias que é uma coisa com a qual tu batalhas durante a... Olha, eu ainda sou do tempo dos X-Spectras. Depois das projetos do Zoom. Tu tiver... Ô, Maurício, estava o projeto Zoom antes do Zoom existir. Tu foste uma das alunas do projeto Zoom. Não, mas gostava de ter sido porque eu sou muito má nas tecnologias e nos médias. Mas fomos ficar a cinema para as escolas. um cinema clássico. Desfetórico. Um cinema clássico. Italiano dos anos... Roberto Rossellini, com os anos de origem. Rossellini? E achava piada porque a maior parte dos miúdos na altura do 9º, 8º, 11º ano... Foi 9º, desculpa, foi 10º e 11º ano. Porquê que acabou? Mas espera... E eram uns filmes que preto e branco começavam a desatenhar. Mas quando parecia aquelas cenas à Rossellini, quantas como deve ser a série? Ele fez as biografias... E o recome assistia quatro ou cinco sessões começavam a brilhar aquela malta sempre a desatenhar e isto é, não sei o quê... Mas ao fim de meia hora do filme estavam todos apanhados a ver aquilo completamente agarrados à história. O poder do bom cinema é como tu dizes. Quando a arte é bem feita, a aliação emocional é... Mas também tem a questão do acesso e da exposição. Tu possibilitaste que eles tivessem acesso. Sim, ia para as escolas com projetor e com uma cadeirinha. Ia às escolas. A arte é de trabalho. É verdade que a gente ficou aqui uma conclusão grande. Mas porquê que não continuamos? Para evitámos, pá, fô... Porque tu fazes o rap, exato. Mas são projetos para continuar, não é? A educação nas escolas e... Isso é espetacular. E é verdade. E esta coisa que tu falas é que a pessoa se sente quando a coisa é bem feita. E lá está. E também não consigo explicar. Não é preciso explicar tudo. E eu acho que em relação a tudo o que esta conversa veio falar é que... Epá, a arte é aquela escena quando se sente... É. Sim. É fica. E quando é bem feita toca a qualquer pessoa. E acho que... E quando é bem feita toca a qualquer pessoa qualquer tipo de público. Pois é, pois é. É isso que é extraordinário. Agora, para chegar a esse ponto é preciso ter muita sorte ou então um dono especial. Eu acho que assim acabamos em grande com essas duas frases. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Desculpem. Desculpem, não. Nós queríamos dar a mais. Pedro, faz-me acabar a tua entrevista a pedir desculpa. Desculpa, por favor. Agora tens que sacar daí uma frase aquela... Desculpa e obrigada, mas especialmente obrigada ao Guilherme. Não, não é. Só para chegar ao Pedro. Vou-lhe mandar o Max Romer. Vou-lhe mandar a casa de dar do Max Romer. Mas prossegue nisso. Prossegue nessa paixão que é preciso. Não, não. Eu evito falar sobre... Eu prefiro fazer música e não falar sobre ela. Não é possível. É preciso explicar. É verdade. É por isso que eu adoro a parte de Esgariga. Porque aí eu acho que sou absolutamente frio e... Irracional. Irracional. Quando se toca coisas muito artísticas é difícil dar uma opinião. Eu evito dar opiniões. A minha opinião é muito vincada sempre porque tem uma... Porque um artista tem que saber o que gosta e o que não gosta. Está como o Gonçalo gosta de tocar funk e tocar certos. Ele não gosta de tudo funk. Ele gosta daquele e daquele e daquele tema de funk. Não sei o que sente. Porque ele é um artista de funk. Ele adora... E não só. Mas pronto. Está como tu também tens... Para aquilo que tu... Quanto mais gostas de uma coisa mais picuinha é em relação àquilo... Sim, sim. Vem, acabámos a entrevista e não dei um cafuné a ninguém. Vou ficar com essa merda para sempre na minha pessoa com a filha. Eu ia pôr a expressão na minha... É o que dá-vos o cafuné? Ao marido, meu irmão. O cafuné... Muita gente, pá. Muita gente. O maior cafuné. O maior cafuné. O maior cafuné... Ih, lá. Isso é difícil. Não se consegue lá. É como falar... Ah, ok. O maior cafuné. É o meu herói de infância. Infância, adolescência e maduridade. E ainda não chegávamos a trabalhar com os 54. Só os 54 que o gajo consegue ser maior. Então os 54 é um semidelecente. Mas sem dúvida. Muito bem. Muito bem. É o personagem. Muito bem. Acabamos assim este programa. Para mim continuava, Nor. Para mim continuava-te. Para mim continuava-te. Ai, desculpa. E vou-te mandar a casa de banho do Romo. Tu vai-te passar como é que se consegue fazer lá dentro um violoncelo. Nós estamos na casa de banho, que esta acústica é ótima. Não é para a orquestra de um feiro. Muito bem. Mas, olha, já agora uma coisa. Já agora uma coisa. E a acústica da casa das mudas? Já talvez não tenham... Eles continuam, eles continuam. Quando o vi, nós tivemos lá uma experiência que correu muito mal com o... Obrigada, Bacardi, Martini, a Tulipa, por estas vandas. Não, estas vandas extraordinárias. Estamos na internet e elas aguentam-se super bem. E ao Estadio 21, claro. Obrigada. 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 Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Marisa. Obrigada.